Misturei o leite condensado com água fervente e me surpreendi com o resultado! Em uma panela com 250 ml de água fervente, eu vou adicionar 395 gramas de leite condensado e vou mexer bem dessa forma. Me conta se você já fez essa receita na sua casa? Adoraria saber! Em seguida, eu vou despejar tudo dentro de uma tigela, adicionar uma colher de sopa de óleo e vou misturar. Depois, eu vou acrescentar um ovo e vou mexer bem até homogeneizar. E antes que eu me esqueça, me conta de qual cidade você nos assiste para eu te mandar um abraço especial. O abraço de hoje vai para Soliene Prado de São Paulo, capital. Eu fico feliz que você esteja gostando das nossas receitas. Eu vou adicionar uma pitada de sal, em seguida eu vou adicionar uma xícara de farinha de trigo e voltarei a misturar tudo muito bem. Gente, essa receita fica incrivelmente deliciosa. Faça em casa e depois volta aqui para me dizer o que você achou. Eu tenho certeza que você vai amar. E vamos parar de mexer quando chegar nessa consistência. Agora, em uma panela, eu vou adicionar óleo, espalhar bem com um pincel. Em seguida, eu vou adicionar uma porção da nossa mistura dentro da panela, espalhando bem assim, dessa forma. Agora vamos virar a nossa receita com a ajuda de uma espátula. E agora é só retirar da panela. Repetimos o processo com o restante da mistura. E para o recheio da nossa receita, vamos usar brigadeiro. E em seguida, polvilhar leite em pó por cima. Feito isso, é só enrolar assim ó, dessa maneira. E está pronta a nossa receita. É só polvilhar leite em pó por cima e se deliciar. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!